Olá pessoal, falaremos agora sobre a velocidade, mas antes, aquele resuminho. Primeira coisa, falando sobre a exposição. A exposição que é representada então pelo exposímetro, uma escala de menos 2 a mais 2, no qual o negativo são fotos sub-expostas e o lado positivo as fotos mais super-expostas e a ideia é chegar num equilíbrio, depende do objeto que você está fotografando, o equilíbrio sendo a marca zero. E o histograma, que é uma representação gráfica que vai de uma escala de cinza, do preto ao branco, no qual mostra a quantidade de sombras presentes na sua foto. Sombras que eu digo é como se fosse sua foto transformada numa escala de cinza, com a quantidade que tem, e assim você consegue ter uma ideia se sua foto está super-exposta, ou seja, está puxando para a direita ou sub-exposta puxando para a esquerda. Beleza? São recursos que você usa para medir a exposição. E a exposição, ela é controlada por três características, na velocidade, abertura e o ISO. Começamos com o ISO, o ISO sendo a sensibilidade do sensor, no qual quanto maior o ISO, mais luz vai entrar no seu sensor, então a sua foto vai ser mais super-exposta, vai ficar mais clara, e quanto menor, então mais escura. Qual o efeito do ISO? É o ruído. Então, quanto maior o ISO você utiliza, mais ruído pode ter na sua foto. A abertura, já pelo contrário, ele já tem um certo benefício, quanto maior a abertura, você tem maior o seu campo de foco, ou seja, começando assim, numa escalinha aqui, de uma abertura pequena, um F28, um F14, você vai ter essa linha de foco, seu objeto de foco e todo o resto desfocado. Enquanto você aumentar este F, indo aí para um caminho do máximo F22, você vai aumentando este campo de foco, entendeu? Até chegar no objeto, às vezes, que você quer que esteja dentro do plano de foco. E agora partimos para a velocidade. E o que é a velocidade? A velocidade, como o próprio nome diz, ela tem a ver com a velocidade. velocidade. E a velocidade do quê? É a velocidade do obturador. O que é o obturador? O obturador é quase que como uma cortina aqui, no qual ele vai permitir a entrada da luz. Você imagina que você vai pintar um quadro, mas para pintar este quadro, você vai usar um spray de luz pintando o seu sensor. Então, se você vai com o seu spray pintar o seu sensor, pintar o seu quadro, você dá só uma apertadinha rápida de meio segundo, uma latinha de luz e vai bater no seu sensor. Agora imagina que você, nesse mesmo spray, você aperta e segura uns 3 segundos. Qual o efeito você vai ter nesse quadro? Então, você pode ter desde um pinguinho, sendo o primeiro caso milissegundos, você vai ter um pinguinho de luz pintado no seu quadro. Ou você vai ter uma mancha enorme causada por essa abertura e banhar-se o seu quadro durante 3 segundos. Agora imagina que, além de só apertar, você está em movimento. Então, você vai fazer esse movimento de um lado para o outro e, na hora que você estiver aqui no meio, você vai apertar meio segundo. Apertou e ele borrifou no seu sensor. Agora imagina que você, durante 3 segundos, vai apertar aqui no início do sensor até o final do sensor. Apertou, segurou, 3 segundos e soltou. Você já deve ter uma ideia desse efeito. No primeiro caso, no qual meio segundo você vai ter um efeito pequeno, vai ter até uma ponta, pode ser que seja só uma pontinha de luz. E o outro, você vai ter um rastro enorme de tinta, banhado assim, um rastro de luz no seu sensor. Então, o efeito da velocidade de luz é a mesma coisa. O obturador, ele é um abre e fecha. Então, ele abre, permite que a luz entra e fecha. Que luz é essa? É a luz que está refletindo do seu objeto. Se é uma pessoa, a luz bate ali, a luz do sol bate na pessoa, reflete e vai parar no seu sensor. E aí, a velocidade com que ele abre e fecha, vai definir como vai pintar essa pessoa no sensor. A velocidade, ela é medida em segundos. Então, você vai definir quantos segundos o obturador vai demorar para abrir e fechar, permitindo assim que a luz entre. Só que a máquina, claro, ela é extremamente rápida. Então, ela consegue trabalhar com milésimos de segundo. Se você deixar aberto um segundo, é muito tempo para uma fotografia. A gente trabalha com frações de segundos. Sendo que uma velocidade para você ter uma imagem imóvel de alguém andando, normalmente, pegando em corpo inteiro, em média, você vai usar pelo menos uma velocidade 1 barra 60. Ou seja, um segundo dividido por 60. Então, é uma fraçãozinha muito pequena da velocidade. Então, ele vai abrir e fechar muito rápido. Vou colocar aí para vocês um vídeo da velocidade do sensor. Ele abrindo e fechando. Então, vamos lá. Já entendeu como é que é a ideia? A velocidade é a capacidade de congelamento. Então, quanto maior a velocidade, que você usa do obturador, mais rápido ele vai abrir e fechar, mais congelado vai ser a sua imagem. Então, quanto menor a velocidade, menos congelado, mais arrastado você vai ter uma imagem. Vai ser aquela imagem da tinta sendo borrifada, esticada. A imagem de alguém que está borrando a imagem. A velocidade é uma característica que acaba dando um pouquinho de dor de cabeça nas pessoas quando usado no automático. Porque a tendência da máquina, quando ela é usada no automático, seja no celular, qualquer máquina, ela tende a diminuir a velocidade a fim de ganhar mais exposição, aumentar, deixar ela mais super exposta. E aí, diminuindo a velocidade, nem sempre você vai ter o efeito que você deseja. Então, se acaba pelo movimento que você tem dos braços, pelo movimento que o seu objeto tem, não congela como você gostaria. Então, se existe algo que você pode se atentar ou definir ou trabalhar sempre, tendo um limite que você sabe que vai conseguir congelar certo objeto, então vale a pena deixar esse quesito no manual. Não deixar para que a máquina escolha por si só sempre. Resumindo, a velocidade, a capacidade de abertura e fechamento aqui do obturador. Ela é uma razão, ela é medida em segundos, mas normalmente a gente trabalha sempre com razões bem baixas, ou seja, uma fração, frações de segundo. Assim como na abertura, a gente usa o divisor para nos comunicar. Ou seja, se alguém te perguntar qual velocidade você está usando, você não fala, estou usando 1 barra 320, você fala só 320, então você fala só o divisor. E a gente fala quanto maior a velocidade, está certo em relação à velocidade de abertura e fechamento do obturador. Porém, a velocidade, o número dele é um número bem pequenininho. Está errado, mas não está. Assim como a abertura, a gente pega o divisor e fala quanto maior, a gente fala que a gente está usando um número alto ou baixo, na verdade a gente está usando a variação contrária, na velocidade é a mesma coisa. A gente está falando, estou usando uma velocidade super alta. Na verdade é um número cada vez menorzinho, uma fraçãozinha. Mas vamos sempre manter o divisor, no caso aí o número inteiro, o maiorzão lá, para nos relacionar e se comunicar, beleza? Bom, vamos lá. Peguei uma bolinha aqui, para esse exemplo aqui eu vou aumentar o F para que a gente consiga ter um campo maior de foco aqui e aí eu poder jogar a bolinha em qualquer espaço aqui e assim conseguir tê-la focada. Vamos até colocar aqui, vamos colocar o bichinho aqui e aqui. E aí quando esses daqui estiverem focados, significa que eu atingi um F ideal para se trabalhar. Está aí, beleza. Um F13. Um F13 então se eu jogar a bolinha aqui, nesse campo aqui, eu sei que ela vai estar focada, beleza? Vamos deixar nosso amigo aqui, abrir aqui. Vamos deixar, vamos então começar com uma velocidade aí de 250, tá? Vamos ver qual que é o efeito já logo de cara. Vamos trazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou focar aqui nesse meu amigo aqui. Só para a gente deixar sempre nesse ponto. Vou colocar o foco no manual. Cadê aqui o danadinho? Vamos deixar o foco no manual, porque assim não vai ter problema quando eu apertar que ele não vai fugir o foco e a gente já vai ter o efeito direto, tá certo? Um, dois, três e... Eu acho que eu apertei cedo demais. Um, dois, três e... Não, de novo, eu acho que eu vou fazer o seguinte, quer ver, ó. Vamos colocar para que ele fotografe várias fotos de uma vez, porque assim eu não erro o timing. Um, dois, três e... Aí, beleza. Vamos dar um play aqui só para ter uma ideia. E aí, ó. E aí, será que congelou ou não congelou? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa velocidade agora. Um, dois, três. Vamos usar uma velocidade, sei lá, 2000 aqui. O ISO já chegou no limite, vamos ter que diminuir esse F, hein? Aí, vamos usar um F um pouquinho menorzinho, mas... Um, dois, três e... Ó, mas tá vendo, ó. Antes, olha só, tá com todas as fotos estão focadas. E a de 250 já não. Agora, vamos para um outro extremo aqui, vamos diminuir essa velocidade. Opa, tô mexendo no F aqui. Vamos diminuir essa velocidade. Vamos usar a velocidade 80. Um, dois, três e... E aí, congelou? Vamos dar um play aqui. Tá certo? Já começou a não congelar, ó lá. Saindo lá de cima, ixi, dá uma congelada. Vou dar um exemplo talvez mais fácil. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mexer essa bolinha aqui. Uma velocidade mais baixinha aqui, vai. Pra dar um exemplo bom. Um vinte avos de segundo. E aí, eu vou dar só um clique. Vamos mudar aqui pra dar um clique só. Beleza. Uma fotinho só. Então, eu tô mexendo aqui, papapá, tô trocando uma ideia e tal. Você tá fotografando alguém que tá trocando uma ideia e você tá usando uma velocidade de um ponto vinte. Beleza? Essa pessoa, depende de quando ela tá se mexendo, o rosto dela, a boca, vai sair borrado. Então, às vezes, pode congelar ela porque o rosto dela tá parada. Mas eu tô falando e meu rosto está se mexendo. Meu olho está mexendo. Minha mão está mexendo. E aí, você fala assim, poxa, focou, tá, beleza. Aí, quando você vai vendo como tá dando uma tela maior, você vai ver que tá toda ela desfocada. Nem que seja milimetricamente. Às vezes, um movimentozinho dela, se você usa uma velocidade muito baixa, às vezes um movimento leve, nem que seja de leve. Por você tá olhando num monitorzinho pequenininho, parece que tá cravado o foco, tá, tá linda a foto. Mas quando você abre, fala, poxa, arrastou, tá desfocado. Não é que tá, às vezes, nem que tá desfocado. Porque a velocidade que você usou, às vezes, não conseguiu congelar completamente a imagem. E aí, dá a impressão de tá desfocada ou que tá ligeiramente borrada. Então, vamos usar uma velocidade maior, pra dar esse mesmo exemplo. A pessoa tá lá, trocando ideia. Vamos diminuir esse F aqui. E vamos aumentar a velocidade. Vamos usar uma velocidade 2000 aqui. Tá lá, pá, 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 trocando uma ideia. E aí, congelou a imagem. E agora, tirando o ISO do automático. Opa. Vamos deixar um ISO aqui. Diminuir esse F aqui. Tá lá, tá escura, né? Então, conforme você diminui a velocidade, mais clarinha vai ficar a sua foto. Mais super exposta. Então, você compensa a sua exposição usando uma velocidade mais baixa quando você quer clarear e quando você quer escurecer, uma velocidade mais alta. Aí, então, você pode pensar assim, bom, então, é só eu usar uma velocidade alta que eu vou sempre congelar os objetos e eu não vou precisar se preocupar com isso, a não ser que eu queira um efeito contrário. Sim e não. Primeiro, porque se você utilizar uma velocidade super alta, você vai ter que exigir um ISO muito alto e, às vezes, um F muito baixo. Nem sempre você vai ter isso em mãos e sua lente não vai permitir, às vezes, uma liberdade muito grande em relação ao F, a sua abertura. E mesmo o ISO, sua máquina, às vezes, não pode atingir grandes ISO sem que comprometa bem a sua foto. Então, você vai ter que achar um equilíbrio. Mesmo achando um equilíbrio viável, você vai reparar que cada ambiente vai te forçar a usar uma configuração diferente. Se você tem marinha e usar um número mágico ou uma fórmula mágica, você vai acabar, eventualmente, errando. Eu diria que você vai acertar? Vai, porque, às vezes, vai funcionar. Mas, em outras, você vai errar. Então, se você vai usar com flash, você vai ter que saber a distância que você está com o objeto, ou se você vai rebater a altura do teto. Então, cada uma vai te fazer pensar e trabalhar a luz de forma diferente. Você tem que entender como funciona. O que eu estou dando aqui para vocês é como se fosse um quadro a ser pintado. Eu estou te dando os pincéis, estou informando como funcionam tais pincéis, o efeito que cada pincel causa, a mistura de cores, o que acaba rolando, o quadro. E aí, chega na hora, você vai ter que pensar por si só o que vai produzir. Conforme você vai evoluindo, vai fotografando, vai experimentando, você vai identificando e vai crescendo. Vai identificando seus erros, vai crescendo com eles. Quanto mais você errar, melhor, desde que você aprenda. Agora, se você se fixar a uma fórmula, você vai querer fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, não seja assim, não faça sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Faça diferente e aprenda com cada uma dessas diferenças. Quando você alterar, altera as fórmulas, pensando no funcionamento da luz, em como você quer obter aquele resultado, e aprendendo com cada passo que você fizer. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma velocidade 100, você descobriu que congela um carro em movimento. Só que olha o que acontece. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Velocidade relativa. E isso se aplica bem à fotografia. Imagina você aqui. Está aqui a sua pista. O seu carro está aqui. E você está dentro dele a 100 km por hora. E aí, aqui tem as placas. Vamos representar por esse bonequinho aqui, que são as placas que estão passando por você. Como você está em movimento, é como se você estivesse parado e todo o restante em movimento. Então, você está andando aqui e as placas passando. Essa placa que está pertinho aqui, ela está passando super rápido. Concorda? Você está 100 km por hora, ela está passando super rápido. Enquanto aquelas árvores lá no fundo, parece que está passando devagarzinho, não é verdade? O que acontece? Primeiro efeito que você vai ter, é em relação à distância. Quanto mais próximo estiver o objeto de você, mais rápido ele vai parecer estar. Mas, na verdade, eles estão todos a 100 km por hora. Concorda? Porque você está em movimento em relação a você, eles estão a 100 km por hora. Passando por você a 100 km por hora. Então, quanto mais próximo o objeto estiver de você, mais rápido ele estará. Entre a relativamente... E quem estiver mais distante vai estar mais devagar. Ou seja, se você for tirar uma foto do lugar que você está aqui como motorista, você vai conseguir, numa velocidade, sei lá, 80, vai conseguir congelar as árvores que estão aqui distantes, mas não vai conseguir congelar a placa que está passando por você. Isso porque, no seu enquadramento, dos seus olhos, aqui na sua retina, vamos supor aqui, você vai tirar uma foto lá, sua retina é um quadrado, um quadrado não, um retângulo, como na fotografia. Esse enquadramento que você está dando, aqui, essa abertura, essa imagem que você está tendo, a placa que está passando próximo de você vai demorar, para passar na frente dos seus olhos, no seu campo de visão, ela vai demorar um segundo. Em um segundo, ela passou dentro do seu campo de visão. Seu campo de visão, vamos supor que é o sensor. Então, ela passou em um, nem um segundo, em um milésimo de segundo, ela, pum, passou pelo seu campo de visão. Enquanto que o seu campo de visão, aqui, mais aberto, as árvores, né, vão pegar uma árvore só. Essa uma árvore aqui, ela vai demorar dez segundos, para passar por você, para vencer o seu campo de visão. Ou seja, como se ela estivesse mais devagar, em relação ao seu sensor, aos seus olhos. Ou seja, uma velocidade de 80, dá e sobra, para congelar essa árvore. Agora, imagina que essa placa, estivesse nessa distância das árvores. Ou seja, não tem a ver com o objeto, tem a ver com a distância. Então, você conseguiria congelar essa placa. Pensando de forma inversa, você agora, está no lugar aqui da placa. E aqui, tem os carros passando. E aí, tem dois carros passando a 100 km por hora. Aqui, você está paradinho, e os carros passando a 100 km por hora. Se esse carro aqui, passando muito próximo de você, você já teve essa experiência de esperar ali, sei lá, no canteiro, e passar um carro a 100 km por hora. Como se passasse a milhão aqui, você ia até quase que empurrado para trás, está certo? Já esse carro aqui, que está 100 km por hora, nessa distância, parece que ela está passando bem mais devagar. Mas, na verdade, os dois estão na mesma velocidade. Ou seja, no seu campo de visão aqui, pensando no seu olhar aqui, na amplitude do seu olhar, esse espaço aqui, ele vai percorrer o seu sensor, esse carrinho aqui, que está mais próximo, vai passar extremamente rápido. enquanto que esse aqui vai demorar para passar no seu campo aqui de visão. Então, lógico, se você usar uma velocidade 40 km aqui, isso aqui vai ficar super mega arrastado, o carro, enquanto que esse carro aqui vai aparecer paradinho. Então, tudo na fotografia é relativo, tá? Então, nesse caso da velocidade, você acabou de aprender que, às vezes, você, dependendo da situação, você precisa usar uma velocidade mais baixa, porque seu ISO já está no talo, já está lá em cima. Sua abertura também já, você já baixou o máximo que sua lente permite, lá está em f1.4, mas ainda está escuro, você precisa baixar a velocidade. E você sabe que, se você usar uma velocidade ali, 40, você não vai congelar a imagem, não vai conseguir fotografar. O que você faz? Abre o seu campo de visão, se afastando do objeto. À medida que você se afasta do objeto, então você pode usar velocidades mais baixas para congelar a imagem. Isso funciona com zoom, tá? É o mesmo princípio. Ou seja, se você dá um zoom no seu objeto, você vai fotografar o rostinho de alguém que está lá conversando. Você vai ter que usar uma velocidade maior para congelar a pessoa que está conversando. Em detrimento, se você utilizar uma abertura maior, ou seja, vai ter um campo de visão, você vai fotografar ela de corpo inteiro, você vai usar uma velocidade menor para congelar o mesmo movimento. Então, resumidamente, a velocidade, ela corresponde a tempo de abertura do obturador. Esse tempo é medido em segundos, só que a gente trabalha em frações de segundo na maior parte do tempo. E para facilitar, assim como a abertura, que a gente acaba usando o divisor, uma velocidade de 250, na verdade, ela representa 1 barra 250, ou seja, 1 segundo dividido por 250 partes. Uma velocidade alta significa um número pequenininho, que é o tempo que o obturador vai abrir. Ele vai ficar aberto para captar luz. E o efeito que a gente tem nessa velocidade, nesse esquema, tempo de abertura do obturador, é o que vai congelar ou arrastar a imagem, sendo que velocidades mais altas você tem o congelamento de imagens e velocidades mais baixas tem um arrastamento de imagens, tá certo? Sob o controle da exposição, a velocidade também controla a exposição, sendo que velocidades mais altas, ou seja, um tempo bem curtinho que a luz consegue entrar, o tempo de abertura vai ser muito rápido, permitindo que pouca luz entre, então você vai ter uma foto sub-exposta, ou seja, quanto maior a velocidade você utilizar, mais sub-exposta vai ser sua foto e quanto menor a velocidade você usar, mais super-exposta vai ser sua foto, mais clarinha vai ser sua foto. Também aprendemos um pouco sobre a relatividade da fotografia em relação à velocidade, no qual a distância que está o seu objeto de você vai te proporcionar o uso de uma velocidade maior ou menor. devendo então nós todos pensar cada fotografia como única e se adaptar a ela ao ambiente que você se encontra. Pensando nisso também chega aí uma dica referente à abertura a abertura que é responsável pelo desfoque de fundo o zoom a distância focal como utilizamos na fotografia profissional também é responsável pelo desfoque de fundo. então você se distanciando ou aproximando o objeto de você também produz um efeito de desfoque não é só o F a abertura que vai te garantir o desfoque de fundo um exemplo mesmo que você utilize uma lente super clara como 1.4 1.2 se você utilizar a imagem aberta ou seja distante do seu objeto você vai ter um campo de foco maior e assim não vai ter o desfoque às vezes tão desejado o mesmo desfoque não vai ser sempre vai depender da distância do seu objeto em relação a lente acho que é isso espero que tenha aproveitado a gente vai dando dicas ao longo do curso e pelo menos passamos aí já pelas três características que controlam a exposição algo tão importante na fotografia que é a exposição definir se a foto está clara escura ou ideal que seria a exposição perfeita a exposição Legenda por Sônia Ruberti